Um, dois, três, um, três. Mãe e pai que hoje ainda é dia de rock Que hoje ainda é dia de rock Que hoje ainda é dia de rock Eu descobri olhando o milho verde Mãe e pai que hoje ainda é dia de rock Eu tô doidinho por um pianinho Mãe e pai com caixa Leslie amplificador Pra eu poder tocar lá na cidade Mãe e pai um rockzinho para o meu amor Depois formar a minha letrobanda Que vai deixar as outras no roncó Eu descobri, acho que foi há tempo Mãe e pai que hoje ainda é dia de rock Que hoje ainda é dia de rock Que hoje ainda é dia de rock Eu descobri ouvindo a mula preta Mãe e pai que hoje ainda é dia de rock Eu descobri ouvindo a mula preta Mãe e pai que hoje ainda é dia de rock Subi-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã